Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje como sempre né, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, mas antes eu quero falar da Stealth Controles como já falei para vocês, até o dia 12 desse mês em comemoração ao dia das crianças todo mundo que utilizar o meu cupom na Stealth vai ganhar o desconto ainda maior que o desconto normal, tá ligado? então todo mundo sabe né, se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou Xbox eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você e se você utilizar o meu cupom Vagabres até o dia 12, você vai ganhar um belo desconto ainda na compra do seu produto então dá uma conferida lá no site deles, o link está aqui na descrição do vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender mas enfim, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre um bug na loja de itens voltou recentemente na loja a skin patife só que olhem só, muita gente que está comprando a skin não está recebendo a mochila na conta mas não fiquem preocupados com isso, a Epic Games já está ciente, tá? olhem só o que eles colocaram no Twitter estamos cientes que o traje patife não está sendo vendido com acessório para as costas bolsa da gatuna todos os jogadores que compraram esse traje irão receber o acessório para as costas nos próximos 7 dias então se você comprou a skin e não recebeu a mochila na conta, não fique preocupado nos próximos dias ela vai aparecer no seu inventário, ok? e olhem só, aproveitando aqui o assunto de itens um negócio muito interessante é que foi vazado pelo Licker Hypex ele comentou o seguinte no seu Twitter que aparentemente vai ser lançado muito em breve no jogo uma nova raridade de itens que é a chamada série corrupta ou seja, todas as skins e itens corruptas vão estar recebendo essa nova raridade exclusiva, tá ligado? e todo mundo sabe que já tem na loja aí o pacote das lendas corrompidas então esse pacote e também outras skins corruptas como por exemplo a skin do Bola Preta vão estar recebendo essa nova raridade exclusiva muito em breve só que claro, por enquanto nada 100% confirmado, apenas um vazamento pode ser que a Epic Games vai desistir da ideia de colocar no jogo essa nova raridade exclusiva mesmo assim um vazamento bem interessante e se isso de fato acontecer, manos, com certeza no futuro mais skins corruptas vão ser lançadas quem sabe skins totalmente novas ou skins que já tem no jogo vão receber a versão corrupta também então se você gostou dessa variante corrupta das skins, fique ligado quem sabe muito em breve várias outras skins vão estar recebendo essa nova variante e manos, um assunto muito importante que eu quero comentar com vocês é sobre a atualização massiva 14.30 bom, muita gente estava pensando que a atualização iria acontecer nessa semana e hoje que é quarta-feira, que geralmente é o dia que tem atualizações não teve nenhuma atualização, tá ligado? claro que a atualização pode acontecer ainda amanhã na quinta-feira mas é muito provável que vai ser somente na próxima semana de qualquer forma, a Epic Games ainda não anunciou oficialmente a data e o horário da atualização 14.30 então hoje mais tarde, quem sabe, eles vão falar alguma coisa sobre o assunto e se de fato a atualização for amanhã, é claro, amanhã de manhã é logo cedo eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal como se trata de uma atualização massiva, com certeza vão ter muitas paradas interessantes e olhem só, eu já quero comentar com vocês também a respeito do evento de Halloween o evento pode começar ainda nessa semana, mas muito provável que vai começar somente na próxima semana de qualquer forma, uma coisa que muita gente já sabe, mas que eu acho bom relembrar vocês é que o ônibus de batalha vai receber de novo nesse ano o tema de Halloween como dá pra ver na tela, já foi vazado que esse ônibus foi atualizado nos arquivos do jogo então se você gosta bastante do ônibus de batalha tematizado e com clima de Halloween fica ligado, ele vai voltar no jogo muito em breve e claro, vai ficar somente por tempo limitado aí durante o evento de Halloween e outra coisa muito interessante que pode aparecer aí durante o evento de Halloween é um novo lobby, tipo assim, no evento de Natal do ano passado teve aquele lobby interativo aí da cabana do Quebranosas que foi uma parada muito bacana, muito diferenciada, feita pela Epic e todo mundo gostou, tá ligado? e eles sempre estão aprimorando novos lobbies durante eventos aí no jogo então eu acredito que nesse ano novamente vai ter um lobby, né, com a temática de Halloween por tempo limitado, né, claro, somente durante o período aí do evento de Halloween por enquanto nada confirmado, mesmo assim, se você gosta bastante de novos lobbies fique ligado que pode aparecer, né, um lobby com a temática de Halloween aí muito em breve dentro do jogo e manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a treta aí da Apple com a Epic Games, né como eu sempre falo, quando tem alguma novidade dessa treta eu atualizo aqui no canal e recentemente eu falei pra vocês que o julgamento, né, ia ser em julho do ano que vem mas o julgamento foi antecipado para maio de 2021, tá olhem só o que diz nessa notícia aqui Apple vs Epic Games julgamento antecipado para maio de 2021 a grande batalha entre Apple e Epic Games, enfim, ganhou uma data para ser julgada as empresas se enfrentarão no tribunal no dia 3 de maio de 2021 em vez de julho, né, como ventilado anteriormente a data foi antecipada para evitar conflitos de cronograma potenciais com outros julgamentos de júri de acordo com o documento divulgado pelo tribunal além da data do julgamento o tribunal também estabeleceu várias datas e atividades que as empresas deverão cumprir incluindo suas apresentações formais contestações e conferências de documentos os advogados de acusação e defesa, por exemplo deverão fornecer seus relatórios a partir do dia 15 de fevereiro aí do ano que vem o tribunal também determinou que a Apple e a Epic Games façam propostas de pautas para o julgamento as quais devem ser apresentadas até o dia 15 de outubro, né ou seja, já nos próximos dias essa determinação segue o pedido de ambas as empresas para não ter um julgamento por júri uma conferência de gerenciamento sobre o caso deverá ocorrer no dia 19 de outubro após a apresentação das pautas supracitadas para confirmar quais questões jurídicas estão em jogo e se as partes concordam com algo para que não precise ser discutido durante o julgamento em si vale notar que a juíza responsável pelo caso ainda não emitiu uma decisão sobre o pedido da Epic para que Fortnite volte a ser distribuído na App Store então, tipo assim, mano o julgamento vai acontecer oficialmente no dia 3 de maio do ano que vem não vai ser mais em julho, né ou seja, foi antecipado em dois meses mesmo assim, vai demorar um bom tempo, né para o julgamento acontecer e até lá, aparentemente, Fortnite não estará disponível ainda na App Store, tá ligado? então, quem joga nos dispositivos iOS com certeza é uma notícia muito triste que até maio do ano que vem é praticamente confirmado que o Fortnite não vai voltar na App Store e pode ser que depois dessa data ainda continue sendo removido, tá ligado? de qualquer forma assim que tiver outra novidade, né sobre essa treta toda já que é um assunto muito importante, né principalmente aí para quem joga no iOS e tudo mais eu atualizo vocês no canal, ok? e por fim, gurizada, o último assunto que eu separei hoje é sobre um bug aí para o pessoal que joga no PlayStation 4 olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter estamos cientes de um problema que faz com que jogadores no PlayStation 4 vejam seus amigos como offline e não consigam entrar em grupos se você tiver esse problema por favor, saia da sua conta PlayStation no seu console e entre novamente então, se você está sofrendo com esse problema está aí uma resolução temporária eu espero, né, que em breve esse problema de fato seja solucionado assim que ele for corrigido, né 100% essa aqui é apenas uma solução temporária eu comento no canal com vocês, ok? mas então é isso, galera espero que vocês estão gostando aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha da possibilidade da Epic Games lançar muito em breve uma nova raridade de itens no jogo a raridade corrupta já foi lançado recentemente no pacote das lendas corrompidas já teve a skin do Bola Preta, né que teve a versão corrompida também então, quem sabe, né outras skins vão receber essa versão corrompida em breve e claro, né novas skins vão ser lançadas com essa temática também então, assim que essa raridade de fato, né for confirmada que vai ser lançada no jogo eu atualizo vocês no canal também, né mesmo assim, deixe nos comentários se você gosta aí desse tipo de skin corrompida ou não e se você gostou do vídeo, manos deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e não se esqueça também de mandar esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias novidades e tudo mais, né a respeito do Fortnite então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui! cai E aí